Olá, a pandemia do coronavírus impactou vários setores da sociedade, inclusive a alimentação. A inflação e a diminuição da oferta no mercado interno em função das medidas de isolamento social fizeram com que o brasileiro reduzisse o consumo de carne vermelha em 2020. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, as carnes tiveram um aumento de preço acumulado de 17,97% em 2020. Cada brasileiro consumiu em média 29 quilos da proteína no ano passado, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. É o menor número desde 1996, quando o levantamento começou a ser feito. A queda foi de 5% em relação ao ano anterior, quando foram consumidos em média 30 quilos e 600 gramas de carne bovina por cada brasileiro. A previsão do Conab é que em 2021 o consumo caia ainda mais e fique em 26 quilos e 400 gramas per capita, com base em levantamento atualizado em abril. O ano em que o cidadão mais teve acesso ao alimento foi em 2006, com a média por pessoa chegou a 42 quilos e 800 gramas. André Cristino, para o Horizonte Notícias Informa.